Oi, pessoal! Eu tô aqui com a Amanda Ramalho. A gente acabou de sair do palco do evento aqui do Netflix pra falar sobre saúde mental. Nós fizemos um talk sobre saúde mental e sobre a série A Típica. Falamos um pouco do personagem Sam, que tem autismo. A Amanda Ramalho tem um podcast chamado... Esquizofrenóias. Esquizofrenóias, que faz um super sucesso. E um dos temas que ela já falou lá foi autismo. E a gente tá chocado, assim. 9 mil pessoas, que eles disseram no evento, né? Ah, é? Não sabia. 9 mil pessoas aqui no evento, ouvindo sobre autismo e participando. Foi muito legal a interação do público. O que você acha da importância de um evento desses pra comunidade do autismo no Brasil, Amanda? Fala um pouco pela sua experiência, pelo que você já levou no seu canal Esquizofrenóias. Fala um pouco o que você acha desse evento. Eu acho importante falar de todas as... todos os braços, né? O Rafael Montesco falou uma coisa muito legal. Pensar no espectro como uma estrelinha. E cada estrela, cada ponta é uma característica. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no psiquiatra, ela... eu não sou autista, mas ela... eu sou diagnosticada com ansiedade social e transtorno popular. E ela me... ela me explicou assim. Existem duas árvores. A árvore da ansiedade e da depressão. Você tem alguns galhos de cada uma dessas... das duas árvores. E eu achei muito... é... fácil de entender. E o autismo, ele... não tem uma regra. Eu já entrevistei... eu tenho um podcast, eu acho que ele tem mais de 30 episódios, mas eu tenho três episódios que falam sobre o autismo. O Rafael já foi, já recebi uma mãe e... e já recebi... duas mães, na verdade, de autista. E... sempre... é um aprendizado, assim, porque existem várias, várias ramificações. E é importante, eu acho que a gente falar sobre isso, porque é educação. E se... as pessoas ainda não falavam tão abertamente, que bom que existem canais como o seu, como o meu, pra que a gente possa discutir e sem criticar e sem julgar. Porque hoje em dia, e desde sempre, a gente sempre julgou. E eu acho que a gente tá num momento de aprendizado, de ouvir, e... e deixar o outro ser do jeito que ele é. É importante. E tudo bem. Tudo bem, tudo ótimo. E ser cada um do seu jeito. Ninguém é igual a ninguém, não existe... Esse negócio de padronização é uma coisa bem antiga. Você tem que viver bem, de acordo com as suas características. Muitas vezes a gente precisa de medicamento, ou de terapia, ou alguma coisa assim. Mas respeitando todas as suas individualidades e o seu histórico. E ter um alcance desses, a gente conseguir tá aqui, falando sobre os nossos canais, falando sobre saúde mental, falando sobre autismo. Num evento da Netflix, que tá fazendo cada vez mais séries sobre saúde mental, sobre autismo. Isso é fantástico, né? Isso não tem preço. O que eu penso... o público aqui é bem jovem. O que eu penso é que com 16 anos eu recebia esse diagnóstico. E... e era um lugar onde eu me sentia sozinha. Eu acho que hoje, se um adolescente, um jovem, recebe um diagnóstico, ele tem muitos meios de orientação, além da terapia, etc. Essas discussões que a gente tem aqui, fisicamente, no podcast e no canal... Desmistificam, né? Desmistificam e faz a pessoa que tá lá com o diagnóstico se sentir parte. Porque a gente quer se sentir parte. E deixa a coisa mais comum. Acho que é isso que a gente tem que trazer. Não usaria o termo normalidade. Deixa mais comum e tá tudo bem. Então é isso aí. A gente vai fazer agora um vídeo que vai sair no próximo episódio, no próximo vídeo aqui do canal, sobre a diferença de autismo e fobia social. Os autistas têm dificuldade com a interação social. Mas qual é a diferença de um transtorno de fobia social e de autismo? Por que que não é uma coisa e é outra? Fica aqui ligado, então, que no próximo episódio vai ter esse tema. Dá um joinha no vídeo se você gostou. E entra lá no podcast da Amanda. Todos os agregadores. Pode entrar no Spotify, na Apple, Deezer. Conhece que isofrenóias com Z que você acha. É isso aí. Beijos. Beijo, pessoal.